Olá, amigos! Estamos de volta para dar sequência à leitura da obra Fonte Viva, de Chico, pelo Espírito Hermano. Eu me chamo Cida e sou colaboradora do Grupo Espírita Paz. Hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 91, um texto lindo e maravilhoso, intitulado Problemas do Amor. Que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos ao comentário de Emmanuel. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância, para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta a seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto de restez respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Asegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamos-nos, pois, para conhecer. Eduquemos-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor, no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente como querer é possível desfigurar impensadamente, os mais belos quadros da vida. O texto é maravilhoso e Paulo dá um conselho à comunidade filipense para que aplique o amor de maneira inteligente. É tão interessante isso porque nós, espíritas, costumamos dizer que o desenvolvimento moral é muito mais importante que o intelectual. É importante sim, mas sem o desenvolvimento intelectual, nós vamos aplicar o amor de maneira muito equivocada. E tudo isso se converterá em dores da alma, como diz o nosso amigo Ramete. Aqui ele vem trazendo para nós sentimentos, hábitos que temos como avareza, egoísmo e inveja, que nada mais são do que o amor aplicado de maneira errada, equivocada. Então, por isso, é tão importante o desenvolvimento intelectual também. As duas asas andam juntas. Sem uma ou sem outra, será impossível alçarmos voos maiores. É isso que Emmanuel está esclarecendo para nós. E ele deixa isso muito claro quando ele nos diz, e ele sempre chama atenção para isso, para a instrução, para o estudo. Instruamos-nos, pois, para conhecer. Eduquemos-nos para discernir. E essa frase que ele disse, esse parágrafo, é o que mais me chamou atenção. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, ou seja, as duas asas, a intelectual e a moral. Possibilitando-nos a manifestação do amor. No império da sublimação que nos aproxima de Deus. Então, precisamos dos dois. Precisamos nos desenvolver intelectualmente, nos instruindo, nos educando, para que possamos ter o discernimento necessário na aplicação da lei divina, na lei maior, que é a lei de amor. Ok? Então, um texto maravilhoso. É o capítulo 91, do livro Fonte Viva, que eu recomendo a leitura e reflexões mais profundas no íntimo de nossos lares. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus, que ele esteja nos lares de cada um de vocês, neste ano de 2022. Que possamos ter um ano em que busquemos privilegiar as coisas que são de Deus. Fiquem todos em paz. Até a próxima. Fiquem todos em paz.